RKA4JL – Olá, bem-vindos! Vamos iniciar mais uma aula da Khan Academy Brasil. O propósito desta aula é apenas apresentar para você um pouco de como o universo é vasto e enorme. Vamos ver neste vídeo que não podemos nem mesmo compreender coisas que são super pequenas, se comparadas ao tamanho do universo, e que atualmente nós nem sabemos qual o tamanho inteiro que o universo tem. Mas, como eu disse, vamos apenas tentar entender como somos pequenos. Aqui temos um ser humano. Este ser humano tem aproximadamente 1,80 m de altura. Mas, para esta nossa aula, vamos arredondar de forma bastante grosseira, para 2 metros. Se ele se deitasse 10 vezes em sequência, você obteria o comprimento de um caminhão, cerca de 20 metros. Então, isso é multiplicado por 10. Se você colocar o caminhão de forma que transforme o comprimento em altura, e assim colocando um em cima do outro 10 vezes seguidas, você obterá a altura de um arranha-céu dos anos 60. E, se você empilhar o nosso ser humano aqui 100 vezes, você também terá um arranha-céu dos anos 60. Agora, se você pegar esse arranha-céu e deitá-lo 10 vezes em sequência, você obteria o comprimento da ponte Newton-Navarro, da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ou, se utilizarmos a ponte Rio-Niterói como exemplo, você teria 1 quinto do comprimento dela. Lembrando que eu não estou dando os números exatos. Agora, vamos chegar em algo na ordem de 1 quilômetro. As pontes que eu falei são maiores do que 1 quilômetro, mas, se você medir até o meio da ponte de Natal, teremos aproximadamente 1 quilômetro. Na verdade, um pouco maior que isso, mas temos a sensação de 1 quilômetro. Agora, se você multiplicar por 10, você chega ao tamanho de uma grande cidade. E isso aqui é uma fotografia de Natal feita por satélite. Isto aqui é a ponte Newton-Navarro. E, quando eu copiei e colei essa imagem, eu tentei fazer em cerca de 10 por 10 quilômetros. Observe a escala. O que é interessante aqui é que é a primeira vez que nós podemos olhar para a cidade e ver a escala começando a ficar maior do que estamos acostumados a ver no cotidiano. Isto é a ponte. Todos nós já estivemos em uma ponte e sabemos como se parece. Sabemos que é grande, mas não se parece com algo que não podemos compreender. Já a cidade é algo que não podemos compreender de uma vez só. Você pode passear de carro através da cidade. Você pode ver a imagem do satélite. Mas se eu apontasse um homem aqui, seria inacreditavelmente pequeno. Você nem poderia vê-lo. Seria menos de um pixel nesta imagem. Mas vamos continuar multiplicando por 10. Se você multiplicar por 10 outra vez, você terá algo próximo ao tamanho da área litorânea de Natal. Todo esse quadrado aqui é aproximadamente esse quadrado aqui. Vamos multiplicar por 10 outra vez. Então, esse quadrado tem 100 km por 100 km. Então, esse terá 1.000 km por 1.000 km. E agora você está incluindo uma grande parte do Nordeste do Brasil. Temos aqui um grande pedaço de uma parte do continente. E isto está além da escala que estamos acostumados a usar. Se você nunca teve que percorrer esta distância, se surpreenderia um pouco. O fato de os aviões viajarem tão rápido, muito rápido para nós, nos dá a sensação de que os continentes não são tão grandes, porque podemos sobrevoá-los em algumas horas. Mas, na verdade, são enormes distâncias. Mais uma vez, você pega esse quadrado, cerca de 1.000 km por 1.000 km, e multiplica isto por 10. E você chega bem perto, um pouco abaixo do diâmetro da Terra. Mais uma vez, nós nos relacionamos com a Terra. Se você olhar cuidadosamente para o horizonte, talvez veja um pouco de curvatura, especialmente se estiver em um avião. Agora, você multiplica o diâmetro da Terra por 10, e você obtém o diâmetro de Júpiter. Se você colocasse a Terra ao lado de Júpiter, se pareceria com algo como isto aqui. Então, eu diria que Júpiter é, definitivamente, neste diagrama que eu estou desenhando aqui, algo bem grande. Pensa comigo, a Terra é tão vasta e grande, e Júpiter é 10 vezes maior em diâmetro. É muito maior também em termos de massa, volume e todo o resto. Mas apenas em termos de diâmetro, Júpiter é 10 vezes maior. Mas vamos continuar. O diâmetro de Júpiter multiplicado 10 vezes nos leva ao Sol. Então, isto é o Sol. E se eu fosse desenhar Júpiter, ele estaria neste tamanho, e a Terra estaria neste tamanho. Se você colocasse os dois próximos um do outro, o Sol, mais uma vez, é bem grande. Mesmo vendo quase todo dia, não temos ideia de quanto ele é grande. A Terra também é grande, e o Sol é 100 vezes maior que ela. Se você multiplica o diâmetro do Sol, que já é 100 vezes o diâmetro da Terra, você multiplica isso por 100, você chega à distância da Terra ao Sol. Desenhei o Sol aqui como um pequeno pixel, e eu nem mesmo desenhei a Terra como um pixel, porque um pixel seria muito grande para ela. Teria que ser 1 centésimo de pixel para desenhar a Terra corretamente. Portanto, esta é uma distância inacreditável entre a Terra e o Sol. É 100 vezes a distância do diâmetro do próprio Sol. É enorme! Mas isso é relativamente próximo em comparação à distância até a estrela mais próxima. Lembre-se, o Sol tem 100 vezes o diâmetro da Terra. A distância entre o Sol e a Terra é 100 vezes maior. Ou você poderia dizer que é 10 mil vezes o diâmetro da Terra. Portanto, essas são distâncias extremamente grandes. Mas para chegar à estrela mais próxima, que está a 4,2 anos-luz de distância, temos uma distância 200 mil vezes a distância entre a Terra e o Sol. E para lhe dar uma ideia aproximada de quão distante as estrelas estão, se o Sol fosse aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete, e se você tivesse um grande volume do tamanho da Terra, se as estrelas fossem do tamanho de bolas de basquete, em nossa parte da galáxia, você teria apenas um punhado de bolas de basquete para aquele volume. Mesmo que quando você olha para a galáxia, ela se parece com algo que tem um borrifo de estrelas, que parece razoavelmente denso. Há, na verdade, ali uma grande quantidade de espaço. A grande maioria do volume da galáxia é apenas espaço vazio. Não há estrelas, planetas, nada. Então, se você realmente quiser perceber o quão grande uma galáxia pode ser, pegue essa distância entre o Sol ou entre o nosso sistema solar e a estrela mais próxima, isso é 200 mil vezes a distância entre a Terra e o Sol, e multiplique essa distância por 25 mil. Portanto, se o Sol está bem aqui, nossa estrela mais próxima estará no mesmo pixel, bem próxima. e você obterá uma tonelada de estrelas dentro daquele pixel, mesmo que eles estejam muito distantes. E isso tudo tem 100 mil anos-luz. A distância é 25 vezes maior do que a distância entre o Sol e a estrela mais próxima. Então, estamos falando sobre distâncias inimagináveis e difíceis de compreender. E isso é apenas para uma galáxia. Agora, vamos apenas brincar com números e matemática para você ter uma noção do universo em si, do universo observável. Você precisa saber que só podemos observar a luz que começou a sair de sua fonte 13,7 bilhões de anos atrás, porque essa é a idade do universo. O universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E a razão pela qual é maior que 13,7 bilhões é que os pontos no espaço que emitiram luz 13,7 bilhões de anos atrás estão se afastando de nós. Então, agora, eles estão na ordem de 40 bilhões de anos-luz de distância. Mas não se trata de cosmologia. Trata-se apenas de dimensionar e observar o quão grande é o universo. Apenas na parte do universo que podemos observar teoricamente e podemos observar só porque estamos recebendo radiação eletromagnética dessas partes do universo, você teria que multiplicar alguns números para saber o seu tamanho. Vamos lá, 100 mil anos-luz, esse é o diâmetro da Via Láctea, você teria que multiplicar, não por mil, mil levaria você a 100 milhões de anos-luz. Isso é, 100 mil vezes mil é 100 milhões. Você tem que multiplicar por mil novamente para chegar a 100 bilhões de anos-luz. E o universo, pelo que sabemos, pode ser muito, muito, muito maior. Pode até ser infinito, quem sabe? Mas para ir apenas do diâmetro da Via Láctea ao universo observável, você precisa multiplicar por um milhão. E esta é uma distância inimaginável. Portanto, em toda a escala das coisas, não apenas somos muito pequenos, e também as coisas que construímos. E não apenas nosso planeta é ultra pequeno, e não apenas nosso Sol é ultra pequeno, e nosso sistema solar é ultra pequeno, mas nossa galáxia não é nada comparada com a vastidão do universo. E assim a gente termina nossa aula. Até a próxima!